Música Música Aí, tá vindo legalzinho, maravilha Ai, vai, vai Aí, vai, vai Não, isso não é rápido Ai! Fui! 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 Vai matar os caras lá! Eu tentei no seu farol, caralho! Ele vai vir! Vai pra cá! Deu lado! Quem é o Zequinha dele? Não pode o Zequinha antes, tem que usar carteirinha! Zequinha do pé! Faltar pouco, hein? Não! A direção é isso aí! A direção tá certa! Dá uns totozinhos pra ver se ele... Se ele tomba pra trás! Agora vai! Vê esse esquema mesmo! Tá reto, tá reto! Aí! Vem pro pé! Vai embora, vai embora! A gente leva torcendo pra não conseguir! Senão eu ia falar, porra, só eu fiquei! Você tem que lutar com o barranco e com o olho burro! Vem! Vem! Ó! Vem lá, vem lá, vem lá! Vem lá, vem lá! Nossa! Pra mim! Deixa o cachorro! Ah! Você vem que nem uma moça! Vem com gás! Então volta! Vem com tração! Tá passeando, uma filha! Vai Betinho! Manda ele vir, Beto! Vai, coxinha! Aí vai! Aí vai! Aí vai! Aí vai! Aí vai! Mais um pouco! Aí vai! Aí vai! Aí vai! Aí vai! Deve estar nos vindo muito devagar, amigo! Mas não tem como! É! É! Vai pra uma praia! Vem pra passar! Volta! Tá bom! Tá indo bem! Tá indo bem! Tá indo bem! Beleza, velho! Tá indo bem! Só cair de lá de lá! Muito bom! É! Agora ele corre bem mais rápido! Agora ele corre bem mais rápido! Agora ele corre bem mais rápido! É! É! Não! Ninguém tá vindo! É! Isso! Vai com uma roda desse jeito! Ô Beto! Segui ele aqui na frente, Beto Abre aqui Aí, aí tá bom Vai embora, vai embora Vai embora, mete o Beto Sim Sim Vamos vocês aqui Bora Beto, você tem que estar aqui na frente Aí Vai tombar o carro aí Tá dando buraco, Beto Não vai subir não Vamos aí pra trás Volta, Toninho Que que é isso? Foi o paralama dele Vai parar, vai parar Vai parar, vai Vai, vai Aê Tá lá Aê, aê Agora vira pra lá, ó É só bambilhão É só bambilhão dentro É Vai voltar aí, ó Vai, Toninho Direção pra cá Isso Pra cá Não, tem que subir o barranco aqui, Beto Eu acho que é pra cá também Vai pegar Então vai, dá ré Dá ré, dá ré Ré, ré Aê 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 Agora vira pra lá Vai no direito Vem, vem Vem, vem Vai assim agora Vai, vem assim, ó Bora Beleza, parou Aê 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 Quem sabe sabe Quem sabe sabe Vai descer, vai descer Vai descer Eu falo que eu tenho que puxar essa truma Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Caiu a senhora xinga Não deu nem pra filmar É Ó quem filmou Não, é claro que não